E aí pessoal, decafando para mais um vídeo do canal EXPLODERGOAL, galera, no vídeo de hoje a segunda turnagem bolada aqui galera, a gente vai gravar o INDESOL, sei lá, esse carro aqui boladão, tá, é, INDESOL, que tem tipo uma ave aqui na frente, deixa eu pegar a câmera aqui para ver melhor. Ah não, parece um negócio daquela marca Bentley, é, é Bentley, então galera, vamos levar esse carro aqui, eu gostei bastante desse carro aqui, eu já dei uma voltinha com ele, né, e eu gostei bastante dele aqui, não esperava tanto dele não, mas ele parece ser um carro, não é muito rápido, mas também não é muito lerdo não, né, é um carro muito bom, né, ainda mais com essa cor aqui, né, então vamos levar nosso Bentley lá, eita, calma aí. Vamos lá, é, você entendeu, ó, essa pintura aqui boladão, tem vários tipos dessa, dessa pintura aqui galera, né, desse, desse design aqui, entrar aqui na Luz Santos para a nossa, para a nossa pintura monstruosa, pintura não, turnagem. Ainda só, consertar o veículo que eu não bati, mas tudo bem, vamos lá, blindagem, 100%, é, freios, também 100%, motor, é, melhoria eu com nível 4, tem que mudar esse nome, né, Era, era, era outro nome, buzina não, luzes, xenon, placa, deixa eu botar uma placa preta, que fica mais, mais top, não, deixa eu botar uma placa aqui no material, Agora, deixa, deixa a pintura por último, a suspensão, vou botar mais baixa, que esse carro que fica maneiro com a suspensão baixa, transmissão de corrida, turbo, é, instalação de turbo, rodas, tipos de rodas, Eu acho que, como esse, como esse carro aqui, ele é um carro luxuoso, então, a gente tem que botar de luxo, aros, do outro foi original, então, esse vai ser cromático, Vamos, de uma, que vai ser ser aros aqui, combinou bastante com esse carro, hein, galera, dá uma olhada aqui, velho, Pô, é, Rockstar tá na hora de botar uns aros, um novo aqui, hein, Vou botar esse aqui, e, e, pra vocês já, acho que combinou bastante com o carro, é, cor da roda não dá, pneus e acessórios, eu não vou botar blindagem, galera, eu vou botar só personalizado, tá, fica, Fica, roda, porque depois dá pra rebaixar o carro, e, fumaça, fumaça eu vou botar depois, dependendo da, da, da cor do carro, vamos agora, Vou botar com o principal, deixa eu ver isso aqui, Ah, agora tem, oh, que bolado, meu Deus do céu, olha isso, velho, nossa, o Rockstar arrebentou com isso aqui, mas deixa eu ver, tem mais opções aqui, calma aí, Patrocínio, nossa, galera, olha isso, meu Deus, nossa, isso aí ficou top, 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 homenagem ao Gabriel, Ah, esse cara é rosa, velho, tu comprou rosa, mas, meu Deus, Ah, esse aqui é do, tipo, do exército, né, ah, é um militar, né, Esse aqui, é, aquela que tava na, na, no screenshot que a Rockstar liberou, Mas, eu vou, acho que eu vou, de oncinha, não, não sei, vou deixar o que tá mesmo, galera, porque eu gostei desse aqui, né, Mas, vamos, vamos lá em cor principal, deixa eu ver o cromado, não, o cromado não ficar, ia ficar legal se a Rockstar tivesse que botar o cromado, Deixa eu ver, deixa eu ver, não tem muita cor aqui, é, um fosco, deixa eu ver um azulzão bolado, Azulzão é muito botão top, assim, deixa eu ver, é, acho que o vermelho, eu fico bolado, hein, vermelho, Vamos botar vermelho, aí, eu vou fazer o esqueminha lá do, ah, peraí, o esqueminha do pelo lado, cor principal, deixa eu botar aqui, Pá, eu selecionei aqui, aí eu vou em, metálico, dou uma passada aqui, pronto, saí, troco a placa do veículo, Depois eu boto a outra placa de volta, peraí, é que não foi, não, pronto, acho que foi, Agora eu vou em, cor principal e ver o pelo lado, aí eu libero o pelo lado, aí sim, Nossa, aí, vamos pro pelo lado bacana aqui, para combinar com o nosso carro, olha, o azul ficou bacana, Eu vou bater esse azul aqui, azul ultra, esse carro aqui ficou crazy, fosco, Ah, olha, nossa, ficou muito top, olha isso, meu Deus do céu, Calma aí, vamos achar uma cor aqui do lado, quer saber? Quer saber? Eu vou botar, eu vou botar uma cor diferenciada aqui, vou botar esse aqui, só para ser mais, cheguei, cheguei no bagulho, vamos lá para fora agora, Meu Deus, esse carro aqui eu vou comprar na minha conta, na moral, olha isso, pelo amor de Deus, que carro é esse, que é isso, que é isso, que é isso, mato papai, olha isso, velho, pelo amor de Deus, Olha isso, velho, meu Deus, estou sem palavras para dizer com esse carro aqui, eu não esperava tanto desse carro aqui não, mas, ficou bem bacana mesmo, então vou levar ele aqui na garagem, E aí vamos descobrir a potência da criança, porque ele é rápido, Quer saber, não vou levar na garagem não, vou no retão aqui, vamos descobrir se esse carro é rápido ou não, Vamos ver se o Whindsoul, sei lá, essa praga aqui, ele é bom mesmo, Whindsoul, É, não é muito rápido não, mas, Vai dar por gasto, né galera, então galera, esse foi aqui o vídeo do Whindsoul, Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, galera, deixa o like, porque ajuda bastante na divulgação do vídeo, beleza, É, se inscreve no canal se você não é inscrito, curte lá nossa página no Facebook, o link vai na descrição, Eu vou ficando por aqui, e valeu, fui!